Alta temperatura, sombra quase inexistente. É isso que o Porto Velhém se enfrenta ao longo dos anos, em uma cidade dentro da Amazônia Legal. Mas nem sempre foi assim. Se a gente volta no tempo, e aí tu voltar um pouco 10, 15 anos, 20 anos atrás, se for um pouquinho mais, você ia ver que Porto Velho é uma cidade ribeirinha onde todo mundo conservava floresta, mesmo vivendo na cidade. Então as pessoas foram derrubando todas as árvores que estavam nas ruas, nos varadouros, nos caminhos. E nós temos uma cidade super quente, que é incoerente. Você está numa cidade, na Amazônia, numa capital da Amazônia, onde tu anda nas ruas da cidade sem floresta. Além de trazer beleza para a cidade, as árvores absorvem a água da chuva e diminuem o risco de enchente. Minimizam também os efeitos das ilhas de calor urbano, como por exemplo, embaixo dessa árvore, a temperatura diminui e a sensação fica bem mais agradável. A gente tem a questão climática, que é a eliminação das ilhas de calor. Essas ilhas de calor afetam diretamente o conforto urbano. Então quando você encontra maior a quantidade de arborização, menor a retenção de calor na atmosfera, na baixa atmosfera. Então você dissipa esse calor, então a cidade acaba ficando com um clima mais agradável. Você sabia que no período de um ano, uma árvore resfria o ambiente na mesma potência de 10 ar-condicionados? Absorve 2.900 litros de água da chuva, filtra 28 quilos de poluentes. Além de absorver gás carbônico e liberar oxigênio, preserva também a biodiversidade no meio urbano. É a quebra daquela paisagem monótona do concreto. Você trazer essa arborização, você tira um pouco dessa pressão do urbano. Isso é importante para a cidade. A cidade afeta essa questão de saúde mental das pessoas. Para compensar a falta de planejamento, o programa Cidade Mais Verde foi criado pela Secretaria do Meio Ambiente de Porto Velho para recuperar áreas degradadas do perímetro urbano e rural. O objetivo é sempre realizar a distribuição de em torno de 150 mil mudas, que são mudas nativas, tais como Jatobá, Copaíba, Simipiruna. Para o perímetro urbano, a gente já tem mais aves que são aptas à abolição urbana. Oiti, Jacarandá, Ipê, Resedá, Lanterneira. O viveiro municipal fica localizado no Parque Natural de Porto Velho. Mas, por causa da pandemia, este ano a distribuição de mudas será feita a partir do mês de outubro. A gente sofre muito com o município que danifica, a gente perde muita árvore, que a gente planta calçada, o cidadão acaba quebrando, danificando, não cuidando do bem. É um patrimônio público. A gente pede que o cidadão adote essa muda que vai ser plantada em frente à sua casa, próximo à sua residência, e conserve ela para que, no futuro próximo, se torne uma árvore e que traga para ele essa benfeitoria de qualidade de vida.